Ai minha xereca Pedro Luca, nova geração da putaria Que caro chegou, é o coreó Por essa, nem o futuro esperava É, o bandelho na voz É nesse brega louco que a novinha se acaba No beat do Javá, ela até joga a raba Frequição na xerequinha, mostra tua potência Na hora da pancada, eu sei que tu representa Frequição na xerequinha, mostra tua potência Na hora da pancada, eu sei que tu representa Vão vim, vem me botar de pé na perna Aqui no baile foi que o DJ é o rei dela Eu vou jogando a minha xeca Ai, 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 xereca Vão vim, vem me botar de pé na perna Aqui no baile foi que o DJ é o rei dela Que ela deixa xereca, deixa xereca, deixa xereca, deixa xereca Só xereca, só xereca, que isso xerecão É nesse brega louco que a novinha se acaba No beat do Javá, ela quer jogar a raba Flexiona a xerequinha, mostra tua potência Na hora da pancada, eu sei que tu representa Flexiona a xerequinha, mostra tua potência Na hora da pancada, eu sei que tu representa Novinho vem me botar de merda aberta Aqui no baile funk, o DJ é o rei dela Eu vou jogando a minha tcheca Ai, 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 ai Xereca, novinho vem me botar de merda aberta Aqui no baile funk, o DJ é o rei dela Que ela dance, xereca, dance, xereca, dance, xereca Só xereca, só xereca Que isso, xerecão, de quanto xerecão 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 A CIDADE NO BRASIL